A gigante de informática Microsoft apresentou à imprensa nesta segunda-feira o Tablet Surface. O equipamento vai competir com o iPad da Apple. O produto tem como acessório uma capa com teclado, que se conecta por meio de imãs. O tablet vai chegar ao mercado em breve. A versão do Surface com sistema operacional RT mede 9,3 mm de largura e pesa 676 gramas. A tela tátil de alta definição tem 10,6 polegadas, ou 26,9 cm. Ela vai ter 32 e 64 GB de memória. Mas outro modelo também vai estar disponível, com 64 e 128 GB. E aí E aí Obrigado.